Na manhã de hoje, Varginha recebeu mais um lote de vacinas contra a covid-19. A entrega contou com a presença de representantes da Secretaria de Estado da Saúde, autoridades locais e também com um ato simbólico de vacinação de profissionais de saúde no hospital de campanha. O secretário adjunto de saúde do estado esteve na cidade para o evento de entrega de vacinas. Autoridades presentes falaram da importância do trabalho realizado na campanha de imunização da covid-19. A prefeitura não tem medido esforços, a Secretaria de Saúde, através do doutor Descartes, tem deixado a cidade totalmente preparada. E a gente tem a impressão que Varginha deverá, claro, com a chegada dessas doses, a gente irá imunizar o nosso povo com uma rapidez muito grande. Então, a chegada de mais um lote de doses é para nós uma esperança. A gente espera que mais doses venham a aportar na nossa cidade e a gente possa realmente concluir esse trabalho de imunização do nosso povo. A gente gostaria muito de agradecer a deferência do governo do estado com a nossa cidade, que afinal de contas é uma cidade polo, o que acontece aqui irradia para toda a região. Então, a presença do secretário adjunto da saúde, também do secretário titular da Secretaria de Governo hoje na nossa cidade é muito importante e vem demonstrar o carinho do governador com a nossa cidade e também o trabalho da nossa administração, através do prefeito Verde, do vice-prefeito Leonardo, que tem buscado essa interação com o governo do estado. E Varginha tem sido, mais uma vez, fã guarda e referência nessa questão da vacinação do coronavírus. É óbvio que nós temos a expectativa muito boa de receber essas vacinas, de começar uma vacinação em massa, mas, lamentavelmente, as doses têm vindo muito pequenas. Mas, independentemente disso, o importante é que nós começamos esse processo. Temos aí uma previsão da primeira e segunda dose até o mês de dezembro. A gente certamente vai concluir esse processo. E queremos aqui tranquilizar a população, de que nós estamos fazendo a nossa parte. O governo federal tem feito a parte dele com liberação de recursos. O governo do estado está aí, praticamente, toda hora nos dando atenção, trabalhando a logística, enfim, fazendo a parte dele também. E nós, prefeitos, temos que fazer a nossa parte. Então, nós queremos aqui tranquilizar a população, de que esse processo vai caminhar e caminhar com muita organização e eficiência, através da nossa equipe. Mas, sobretudo, lembrar também a população que ela tem que fazer a parte dela. Não é porque a vacina chegou que nós temos aí que relaxar nos protocolos. O evento aconteceu no pátio do Hospital de Campanha da Unifal. A representante da universidade e o prefeito destacaram o trabalho de parceria entre a instituição de ensino e o município. A universidade, ela não pode ser um ente isolado, ela tem que estar inserida na sociedade. E se ela não servir para a sociedade, não tem razão dela existir. E essa parceria é tão importante, tanto para nós, universidade, para nos colocarmos dentro da sociedade, quanto para o município, que a gente sabe que está sendo muito útil nesse momento. A Unifal tem sido para nós uma parceira de primeira hora, tem atendido praticamente todas as nossas reivindicações. E nós queremos aqui, em nome da população, agradecer aqui a direção da Unifal, que tanto tem feito pela cidade, demonstrando realmente uma responsabilidade social extremamente importante. Momento importante e histórico. A primeira dose de vacina AstraZeneca foi aplicada em Varginha. A colaboração entre Estado e município é fundamental para o trabalho de imunização. Nesse momento, a gente recebe 1.515 doses, que ainda tem que contemplar parte do pessoal da saúde que ficou fora da primeira dose, e ao mesmo tempo, profissionais que atuam nos asilos, cuidando de idosos, alguns idosos em vulnerabilidade, que são mais acamados, atendidos pelo PAD, pelos programas. Então, assim, a gente espera poder avançar um pouco mais. É muito pouco, perto do que a gente precisa. Mas é muito bom que isso esteja acontecendo, porque sinaliza que, periodicamente, nós estaremos recebendo. Essa simbólica de hoje é porque nós abriremos o primeiro frasquinho da AstraZeneca, que é da Oxford com a Fiocruz. Então, assim, da outra vez nós recebemos somente a Coronavac, dessa vez nós estamos recebendo da AstraZeneca e da Coronavac, que é uma forma também de a gente sinalizar uma nova perspectiva para a cidade. A distribuição, desde a primeira vez, é a maior campanha de imunização, uma campanha dessa natureza no estado de Minas Gerais. A gente conseguiu organizar as forças de segurança, está tudo bem alinhado, buscando não só segurança, segurança propriamente dita para os imunizantes, como segurança sanitária, observando temperatura, procurando fazer isso com eficiência, procurando fazer com que chegue nas cidades dentro de um planejamento adequado. Então, assim a gente fez, estivemos agora na superintendência regional, acompanhamos a distribuição para os municípios, as forças de segurança aqui, especificamente a Polícia Militar, fazendo a escolta, como foi determinado pelo governador. Então, está dentro do planejado, aquilo que a gente realmente desenhou para fazer essa imunização, a chegada dos imunizantes, a distribuição para os municípios, sob nossa perspectiva, o planejamento e o atingimento dessa finalidade está perfeito. A primeira a receber a dose da vacina AstraZeneca foi uma agente de saúde. Eu sinto uma emoção muito grande em poder estar tomando a vacina e acaba que é uma esperança para todos nós, a gente vendo tantas mortes ocorrendo, eu acho que é uma luz para todos nós. Ainda estamos no início do processo de imunização e é crucial que a população continue colaborando. A vacina, ela depende muito de um tempo até mesmo para criar a imunidade. A pessoa toma uma dose, de 21, 28 dias toma a segunda dose e leva mais 15 dias para produzir anticorpo. Então, mesmo quem vacina hoje, só daqui, teoricamente, 45 dias que vai estar imunizado. Nesse período, ela tem que continuar tomando todo e qualquer cuidado. E a população geral também entender que as medidas de prevenção, são mais do que nunca, para que a gente melhore um pouco o nosso cenário, higiene das mãos, uso de máscara constantemente de modo adequado, distanciamento social e não aglomerar. É um apelo à sociedade, porque de nada adianta se a gente seguir protocolos, tentar fazer com que o comércio, com que a atividade econômica, são indicadores da saúde também, a retomada da atividade econômica e a própria atividade laboral, a gente fazer esse esforço, trazer os imunizantes a acompanhar, se a população não toma cuidado. Se as pessoas começam nas ruas, às vezes de modo desordenado. A gente sabe que está todo mundo muito ansioso, as pessoas querem voltar a se encontrar, as pessoas querem voltar a se confraternizar, mas nesse momento, principalmente no momento em que começa a campanha de imunização, é muito importante, é um apelo mesmo à sociedade, que se mantenham os cuidados, utilização de máscara, higiene pessoal, manter o mínimo de distanciamento, todos os cuidados, porque isso também vai fazer parte, isso faz parte da campanha de imunização. Hoje nós teremos essa reunião com o gabinete, temos algumas propostas para levar para o gabinete, principalmente a questão da frequência das pessoas em piscinas nos clubes. Ontem recebemos a informação que os clubes realmente não estão seguindo nenhum protocolo, principalmente em relação às piscinas. Então a gente vai levar para o gabinete debater esse assunto, a questão dos bares, se vamos continuar reduzindo o horário, ou se não vamos continuar, a questão das escolas, tudo isso a gente faz um debate amplo nesse gabinete, que são pessoas responsáveis e que têm compromisso realmente com a nossa cidade. Eu já disse a questão do carnaval, a segunda-feira será um dia normal, não teremos ponto facultativo, na quarta-feira, a partir das 12 horas, as coisas têm que começar a funcionar normalmente, mas o objetivo é esse, eu peço até desculpas aos nossos servidores, alguns não têm entendido a nossa mensagem, mas ela é exatamente para inibir as viagens, porque estamos terminando de pagar a conta do Réveillon e do carnaval agora, e se abrirmos a retaguarda no carnaval, certamente teremos uma nova fase aí, que vai dar muito trabalho e muito investimento, e muitas vidas poderão ser perdidas. Ainda na manhã desta segunda-feira, a Secretaria de Estado da Saúde também promoveu a entrega de vacinas e o ato simbólico de vacinação para a Regional de Saúde sediada na cidade de Lavras. Até o fechamento desta edição, Vadinha registrava um total de 1.256 pessoas vacinadas, sendo 1.151 de profissionais da saúde, 93 idosos e 12 pessoas com deficiência. Obrigado.